Não ficar refém de padrões para improvisar na guitarra Isso aí é uma coisa, gente, que pega muito Eu não sei se pega aí com você, me diz aí no chat Se você sente essa dificuldade Se você fica refém de padrões na hora que você está improvisando na guitarra Como não ficar refém dos padrões? Eu vou te ensinar hoje aqui duas maneiras de você Dois treinos que você pode fazer Que vão te libertar Esses treinos, eles libertam você dos padrões De você não ficar refém de padrões, ok? Então vamos lá Mas primeiro, o que é isso? O que é quando o cara fica refém de padrões? É quando o cara vai improvisar e ele fica agarrado Vou puxar um pouquinho aqui para a galera do Instagram também poder ver a guitarra Então você fica agarrado Você não consegue sair daqui Porque você só está pensando naquele padrão, naquele shape Acho que padrão também Eu entendo, algumas pessoas consideram Quando dizem padrões, elas querem dizer shape Shape, desenho, digitações Então está preso em uma digitação e não consegue sair dali E dá até medo de sair Porque você fica assim Pô, se eu vier para cá, eu vou me dar mal Então você fica com aquela sensação de que você não pode sair dali Você fica preso E aí com isso você só consegue improvisar Se você estiver pensando nesse padrão Você não consegue improvisar sem pensar na escala E por que que isso aí te trava? Isso aí te trava por causa da maneira como a sua mente funciona A sua mente precisa de um negócio chamado profundidade Para você conseguir improvisar sem pensar em escala Senão você fica com a sensação de que você sabe E de fato saber você sabe Mas você não sente Aí são duas coisas diferentes Uma coisa é você saber Outra coisa é você sentir Porque às vezes você sabe Por exemplo, eu sei a escala menor melódica Mas eu não sinto ela Por exemplo, na flauta Eu toco flauta Quer dizer, toco flauta é uma sacanagem dizer isso Mas eu Eu já estudei um pouco de flauta Flauta transversa Só que assim, meu nível de flauta hoje é ridículo É ridículo É engraçado que fica muita coisa Mas eu não tenho praticado Então eu não consigo tocar Mas eu sei onde as notas estão Eu sei a parte teórica Eu sei o que usar nas escalas Eu sei o que usar nos acordes Com a escala que usa no acorde Mas se eu pegar a flauta agora Não vai sair nada Peraí Então tem um negócio aí E por que disso? Porque eu não dei profundidade suficiente Na flauta Para internalizar Para isso estar na minha mente subconsciente Quando isso está subconsciente Para você Tipo, cara Você sente que tem coisas que você faz na sua vida Que estão subconscientes Porque tipo, você não está pensando mais Está muito no piloto automático Mente subconsciente é piloto automático Então se não estiver no piloto automático Eu não vou tocar lá na flauta Que é o exemplo que eu estou te dando A mesma coisa acontece na guitarra Às vezes você sabe a escala Mas você não consegue colocar na prática E você sente que você fica refém dos desenhos Exatamente por conta disso E eu vou te mostrar duas técnicas Então, hoje Para você Conseguir se livrar Desses padrões Para improvisar na guitarra E a primeira A primeira maneira É você visualizar Os intervalos Como assim? Na verdade você vai fazer uma combinação De intervalo com um acorde Tá? Então o que é isso? Vou te explicar Ó Visualizar Deixa eu ver se está filmando legal aqui Calma aí Isso Tá pegando legal Então Visualizar Visualizar os intervalos Na guitarra É isso aqui Pega um Dó menor Tá vendo esse Dó menor? Eu tenho que visualizar Eu tenho que treinar isso Visualizar os intervalos Que formam esse acorde E também os intervalos Que formam As notas da escala Desse acorde Então por exemplo Eu vou começar pelas notas do acorde Então por exemplo Eu tenho esse Dó aqui A quinta Eu estou vendo ela Que ela está muito na cara Assim A gente treina muito Essa quinta aqui Agora Essa nota aqui O que é Essa nota dentro do acorde? Eu tenho que saber Ó E aí uma maneira De você fazer isso É Você aprender a oitavar Dos dois lados Você oitava pra cá A gente já está mais acostumado Mas também tem que oitavar pra cá E quando você faz isso Por exemplo Você pega essa nota Se você oitavar ela pra cá Ela vem pra cá E aí se você comparar com o baixo Você vai ver Que ela é uma terça menor Aos poucos Quando você vai fazendo esse treino Você começa a olhar pra essa nota E já saber Que ela é uma terça Isso aqui Te ajuda a encontrar Caminhos Caminhos no braço Da guitarra Pra você improvisar Caminhos que passe Pelas mudanças dos acordes E isso vai fazer Com que você improvise De forma natural Porque quando você treina isso Você tem que treinar E você tem que fazer isso Com repetição Com profundidade Porque À medida em que você faz isso Você está sinalizando Pro seu cérebro Que isso é importante Pra ele guardar Pra ele gravar Pra ele Registrar na memória De longo prazo Quando você repete Essas ações Ao longo de Ao longo dos dias Todo dia você pega a guitarra E treina um negócio desse Você vai internalizando Vai chegar uma hora Que você vai olhar Pra isso aqui E você vai saber Que isso aqui é terça menor Você vai saber Que isso aqui é a quarta Você vai saber Que é outra quarta Que a quarta está aqui Mas ela também Oitavada está aqui Então você começa a encontrar Os intervalos E isso facilita você A desenhar o acorde Porque quando muda De um acorde pro outro Você continua Vendo o acorde Eu vou te mostrar Nessa aula de hoje Eu vou dar exemplo Com dois acordes Com a mudança de acorde Que sai de dó menor Pra mi menor Que são acordes Que não conversam Dentro do mesmo campo harmônico E como é que eu desenho isso Como é que eu faço Uma melodia Que consiga Transitar De um acorde Pro outro Que eu consiga Passar pelas mudanças Dos acordes De forma natural Esse aqui Esse aqui é um dos fundamentos Do DNA da improvisação É você Internalizar esse negócio Pra acessar depois Sem pensar na escala Você não está pensando em nada Alguma coisa na sua cabeça Acessa Essas informações Mas você não está Conscientemente pensando Porque quando você está Conscientemente pensando Você sente lentidão Pra processar essas informações E é normal Que você sinta isso Porque sua mente consciente Ela não processa As informações Nessa velocidade Que você precisa Pra improvisar Pra improvisar Você precisa estar Com isso internalizado Entendeu? E por que que é importante Você ver Os intervalos No instrumento Por que? Pra começo de conversa Quando você vê Os intervalos No instrumento Quando você vê A terça Onde está a sexta Na guitarra Onde está A terça menor Etc Você ao longo do tempo Vai improvisar Sem pensar em escala Esse é Uma das ferramentas Pra você chegar A improvisar Sem pensar em escala Que é uma das ferramentas Do DNA Onde está o foco Do DNA Que é fazer você Improvisar Sem pensar em escala E isso Vai te ajudar A se encontrar Na guitarra Sem pensar na escala Porque as vezes A gente fica Pensando coisas do tipo Você já pensou Coisas do tipo Assim Cara Eu preciso saber Exatamente Qual escala usar Pra cada acorde Mas não necessariamente Você precisa saber Qual escala usar Pra cada acorde Porque se você A palavra Saber Remete a pensar A você ficar Calculando E na hora Que a gente está Improvisando Você só acessa Coisas que você Já internalizou E se você Fica pensando Você se sente Travado E aí você Começa a pensar Coisas do tipo Cara Será que eu tenho Talento Pra improvisar Você vê tantas Pessoas tocando E você ali Travado Será que eu tenho Talento Pra improvisar E quando a gente Não entende Esse princípio Da internalização A gente Sente isso mesmo Vai ser normal Você vai achar Que realmente Você não tem talento Só que Pra você conseguir Improvisar Sem pensar em escala Você precisa visualizar Pra você internalizar Subconscientemente Esses intervalos A gente acaba Cessando esses intervalos Depois Você percebe Que você Quando você ler Uma cifra As coisas vêm Tipo Você olha a cifra Você faz isso Já tem um monte De coisa embutida aqui Mas aquela informação Ela bateu pra você E você internalizou Então só de olhar Pra coisa escrita A cifra escrita Você já acessa Um monte de coisa Na guitarra Você acessa Os intervalos Que formam o acorde Mas você não está Pensando nisso É a mesma coisa Entendeu E engraçado Que Hoje é segunda-feira Na sexta-feira Passada No final da última live Que eu fiz Na sexta-feira Se você quiser Você olha O nome da live É Como ver Pra onde ir No braço da guitarra Pra improvisar No final dessa Dessa live Um aluno do DNA O Leonardo Ele me pegou De surpresa Porque ele disse Que ele está Começando a sentir Isso Essa coisa De tocar Improvisar Sem pensar Na escala Que o negócio Vem saindo E o negócio Pula na sua mão É muito louco Entende? E quando eu percebo Isso acontecendo Com os alunos Isso é uma coisa Muito gratificante Pra mim Porque eu percebo Que eu estou levando As pessoas Pra esse objetivo Sacou? Então por exemplo Pensa na mudança Aqui ó Mi menor Dó menor E mi menor Vamos pensar Numa coisa ó Vamos pensar Nisso aqui Nesse acorde E nesse acorde Tá? Então quando você Está aqui Se você visualizar Os intervalos Que formam Um acorde Você já começa A andar Neles ó Mas eu não estou Repara que eu não estou Fazendo uma digitação De arpejo Não é isso Eu estou Olhando pras notas Que formam um acorde E elas São meus Meus pontos De referência Pra eu solar Ó Eu estava olhando Essa nota Dentro do acorde E quando eu vou Pra mi menor Eu tenho outras notas Então eu já posso fazer E elas Elas meio que São notas Pivô Elas vão conectando As minhas ideias Percebe ó Percebe que eu estou Vendo isso? Eu estou vendo Os intervalos Que formam Um acorde Depois eu venho Pra cá Ó Então eu já estou Eu tenho Eu separei Um playback Aqui Que eu vou Colocar agora Pra tocar Pra vocês Repara só Deixa eu separar Ele aqui E aí eu já vou Aplicar isso Pra você Te dando um exemplo Com O O som Dá uma sacada Esses dois acordes Ó Dó menor Percebe que eu estou Em dó menor Agora Mi menor São só São só Duas São só Dois acordes Aqui Mas que eu já consigo Conectar Percebe? Porque eu estou Olhando pra isso Isso já faz Uma diferença Enorme Vocês conseguem Visualizar isso? Vocês conseguem Perceber isso? Digita no chat Se está claro Pra vocês O que eu estou Explicando Isso aqui Faz você Colocar a teoria Na prática Cara Não consigo Colocar a teoria Na prática De jeito nenhum Eu sei o negócio Mas eu não consigo Aplicar Porque Você não está Olhando pro acorde Dessa forma Olha pro acorde Dessa forma Treina isso Hoje Quando você pegar A guitarra Treina isso Um pouquinho Hoje E você vai Perceber Que você vai Olhar pra guitarra De uma maneira Diferente Você começa A olhar pro braço Como se ele Tivesse mais dimensões Como se Você está olhando Coisas que Tipo o negócio Estava ali o tempo Todo Mas você não Estava percebendo Então Você tem que mudar O seu olho Pra você Conseguir Improvisar Sem pensar em escala Pra você enxergar Pra onde você quer De onde ir De onde você está E pra onde ir Quando você sai De um acorde Pro outro Na música Você Tem que Observar Esses detalhes Observar Os intervalos Que formam Ok Ó Essa aí É a primeira maneira E uma Uma forma Interessante De você Praticar isso É Começa pelas Falei né Começa pelas oitavas De um lado Pro outro E depois Faz com as quintas Também ó Pra lá Porque as quintas Vão te ajudar A encontrar os outros Então por exemplo Eu estou aqui Num acorde de dó menor E eu quero Um som Dórico Pra ele Eu sei que eu tenho Então no dórico Eu tenho a sexta maior Beleza Então Eu vou fazer isso aqui Com Com o Mi menor Ó Então eu tenho aqui A minha quinta Porque eu Agora eu estou Visualizando os intervalos Então aqui eu tenho Uma sexta menor E aqui eu tenho Uma sexta maior Então eu já sei Que quando eu estou aqui Aquilo ali É a minha sexta maior O som do dórico Num acorde como esse Tá aqui Então eu consigo Rebater isso pra cá Também ó Ó E tá aqui também Porque ela tá oitavada Então começa a enxergar Onde que eu consigo Dar o sabor Que eu quero E aí